E aí galera, beleza? Bom, o negócio tá muito alto. Bom, e hoje a gente tá aqui com o Fernandinho. Bom, galera, aqui a gente, mano, eu e o Fernando a gente ficou surpreso que é um mapa novo, cara. Surge um mapa novo do nada, enfim. Aí, ó, arco-íris, mano, não sei o que. Nossa, cara. Adicionou? É arco-íris. Nossa, mano. Eu tô com 755. Nossa, mano, mas que da hora, velho. Não, agora sim, mano. Agora sim. Tá muito preso. Será que tem desastre novo também, Fer? Nossa, tomara. Ai, que mapa bonito. Nossa, da hora, cara. Nossa, eu não vou gostar dessa voz aqui. Mano, eu tô com... Nossa, eu tô muito lagado. Que eu vou perder a conexão, tá? Só pra te avisar. Tá. Eu tô parado pra ver isso. Deixa eu ver, onde é que você tá? Nossa, eu não tô nem te vendo, Fer. Eu fui desconectado. Eu ainda não fui. Ó, acabei de ser desconectado. A internet que de casa tá... Tá travando o super. Tem... Ah, não, não, não. Tornado não, cara. Já começa com... Nossa, foi arremessado o bagulho. Não. E o Bruno, a gente tá tipo... Mano, mandando... Meu Deus, cara. Meu Deus. Não, tá censurado aí? Que tal o Fer? O Fer? Fer? Oi, oi, oi. Que mal. Ah, não, mano. Meu balanço já... Ah, não, mano. Já... Ah, não, mano. Essa merda de se tornar... Tinha que vir pro meu lugar, cara. Aí é injusto, é injusto. É muito injusto. Tem um Ian... Nossa, o cara... Não, o Ian... O cara que é um zumbi, o Ian. Nossa. É um zumbi, ele. Meu Deus. Mas tá. Vamos ver aqui. Meu... Minha voz tá melhor? Tá melhor. Eu tô... Agora você tá andando pra mim. Puts. Puts, mano. Pra mim... Ainda tá... Tá amagado. Vou ter como dar de lugar, eu acho. Não. Não é. Vamos dar aqui de lugar... Nossa, o cara tá igualzinho, gente. Vamos dar aqui de lugar rapidinho e eu volto, tá, gente? Beleza. Olha o Ghast aqui, galera. Tamo com um Ghast novo aqui. E eu não sou... Vamos ver os mapas aqui. Nossa, tem um cara aqui que é do... Daqueles no site lá. Httttp. Mano. Era pra ter saído um vídeo ontem desse jogo aqui. Mas, cara... Mano, tinha... Mano, tinha dado tudo errado, né? Tinha dado tudo... Exatamente tudo errado, mano. Tipo, o... O gravador que eu usava... Tava usando, né? O AZ. Nossa, o bagulho... Em vez de salvar na galeria... Que nem o Mobzen... Ele foi e salvou... No... Ele foi e salvou no... No bagulho lá... Como é que é o nome? Ele foi lá e salvou no... No próprio aplicativo, mano. Muito ruim, cara. Não gostei daquele gravador. Aí também, pra ajudar... O KineMaster atualizou, mano. Que merda que ficou o KineMaster, mano. Nossa, era uma coisa mó boa, mano. Tipo, você... Acabava de editar o vídeo... Você exportava o vídeo... E ia pra galeria... E agora o negócio... Vai lá pros arquivos... Ah, se ferrar, mano. Os caras... Os caras, em vez de melhorar o bagulho... Só pioram, mano. Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim você tá melhorando. É, acho que... Sei não, hein. É difícil de vidro. Aqui, galera. Esse aqui é o novo mapa, ó. Acho que só teve esses dois por enquanto. Mansão Maníaca. Mansão Maníaca. Olha o nome do bagulho. O Fer vai gravar um vídeo pro canal dele depois do meu também. Mano do céu. Veneno, 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 veneno. É, galera. O Fer criou uma nova intro, né? Na verdade foi o Bruno que criou pra ele. Nossa, gente. Nossa, peraí. Deixa eu ver o... O coisa... Cala. Tá bom pra mim. Fer? Oi, oi. Foi mal. Também eu quero também. Mano do céu. Eu tô... Mano do céu. Agora sim, mano. Pra mim eu já tava super lagada. Agora tá bem de boa. Agora sim eu tô te ouvindo melhor. Então, gente, o Fer ganhou uma nova intro. Foi o nosso amigo Bruninho aí que fez pra ele. Vai tá aparecendo na tela pra vocês, galera. Eu gostei da intro. O Fer tinha uma outra intro. Só que ele não usou. Porque ele não gostou, eu acho. Você não gostou? Sim, eu não curti muito essa. Daí eu achei mais da hora, mano. Não, e o pior é que eu ia falar pra ele fazer... É... Mais... Mais show de cores. Mais pra que ele... Pá, pá, pá. E eu não... E eu acabei aqui não falando pro Bruno e o cara fez do jeitinho que eu queria. Isso fica um profissional. Isso dá pra ser o editor do Fer. E meu Deus, pra mim tá bem lagado. Ah, é? Bom, mas só maníaca. Não é um mapa. Eu pulei na cabeça... Não, mano. Uma coisa. Eu pulei na cabeça de todo mundo e nem tive que subir a escada. Mano, olha só que da hora. Eu só tinha visto aqui a entrada, mas eu não tinha visto o mapa todo. Nossa, olha que da hora. Eu tô no segundo andar aqui. Tem varanda! Mano, tem... Tem piscina! Tem porão, Fer. Tem piscina, Kaique? Não, tem porão, mano. Nossa. Não, esse aqui... Que mapa que tem uma piscina? Não, esse mapa aqui tá foda. Olha isso! Olha isso, Kaique, mano. Imagina pegar... Mano, vamos ficar aqui na piscina pra ver o que que acontece no incêndio, mano. Ai, é uma coisa, Kaique. Ai, socorro, socorro, socorro. Eu descobri onde o fogo começa. Eu descobri onde o fogo começa. Mano, esse mapa ficou foda, mano. Estique o mapa. Eu morri da forma mais burra da vida. Nossa. Eu pensei, que lugar que vai ser um bom esconderijo pra mim? Ah, já sei! A chaminé! E o fogo começou justo lá. É, também tem um pouco, tipo, de sentido, né? Porque lá é bem quente. E o pior é que eu fui sair, mano. Só que eu sou alta demais. Nossa. Eu consigo entrar, mas não consigo sair das coisas. Mano, olha isso. Vai começar a cair tudo na piscina. Começou a cair tudo na piscina. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, seria... A piscina começou a pegar fogo, mano. Ah, mas, mano... Não tem muito sentido isso, assim. Mano, a casa, tipo, tava um segundo atrás. Tava até a metade aqui. Tava interior. Olha agora, mano. Meu Deus. Eu comecei a pegar fogo com isso aqui. Meu Deus. O cara tava sem um braço, mano. Ah, não. Ele tem um braço. Só que é daquele lá que é minúsculo. Nem dá pra ver o bagulho. Nossa. Prontinho. Tá aí. Agora sim. Agora sim. Eu já tinha morrido, mano. O quê? Agora sim eu não vou ficar preso naquele local. Legal. Cadê tu? Oi, Kaique. Tudo bem? Nossa, Fer. Olha o tamanho do Fer, mano. O Fer também bateu, mano. Mano. Nossa, o Fer agora virou um anão, né? Que isso? Entra! Nossa, Fer. O cara colocou... Mano do céu. O cara colocou multi-desaster, velho. Nossa, agora ferrou. E o cara colocou dois ainda. Eu falei, você não é aquela vez que eu coloquei três? Sim. Foi chuva ácida. Foi chuva ácida. Invasão, flecha. E incêndio, se eu não me engano. Mano, olha isso. O Fernando consegue lembrar de coisas que aconteceu em 1230. O cara tem a... Nossa, tem um poder de lembrar das coisas. E mano... Mano. Nossa, agora... Agora a gente tá ferrado, mano. Coisas que me marcaram, eu lembro. Imagina, se é terremoto com tsunami, aí ferrou. Nossa. Não, 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 não. Por favor, terremenda não. Ah, não, 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 não. Ah, Fernando... Mano, o cara é um vidente, mano. Ah, faz isso. Não, não, mentira. Que é terremoto e tsunami. Ah, não, mano. Ah, não, Fer, como é que você... Ah, não, mano. Ah, não, mano. Como é que... Mano, vocês viram aí ao vivo, gente. O Fernando é muito bom, mano. Quem quiser saber o que vai acontecer esse ano lá pra dezembro, lá pro final do ano, só falar com ele, mano. Porque ele sabe, mano. Vocês viram, né? Mano. Meu Deus. Meu Deus, o tsunami veio, mano. Mano, se o Bruno tivesse aqui, velho... Cadê? Ele estaria fazendo muita piada. Mano, a única coisa que é muito difícil... Meu Deus, o tsunami veio. Ai, mano, não, eu não passei por causa do lag, mano. Senão eu teria passado. Eu só não passei por causa do lag. Quer ver que ninguém vai sobreviver a isso daí, mano? Não, pior que um cara sobreviveu, Fer. Um cara conseguiu. Eu caí no tsunami no lobby. Não, o que... Não, o que coisou, mano, é que tipo... Tipo, eu... Mano, eu quase... Eu quase... Eu tipo, foi um negocinho assim, mano. Um negocinho no que eu encostei no tsunami já morri, mano. Eu ia sobreviver. Só que o lugar que eu tava tentando subir bugou. E eu tava, tipo, que preso. Eu, em vez de subir a escada, eu entrava no local. Uhum. Não, mano, mas eu fui muito vidente aqui agora. Nossa. Essa daí é até o Kaique que surpreendeu, não é? Uhum. Mano. Nossa. Ah, não. Kaique. Escolam nas baixuras. Oi. Kaique, botaram... Ah, nada. Eu tive a impressão que tinham botado cinco eventos. Uhum. Cinco... Do quê? Do quê? Cinco desastres. Nossa, fe... Ah, não, mano. O sensor é mais chato, cara. É que você tem que ficar fazendo mais nada, assim. Tipo, imóvel, imóvel. Deixa eu pular na cabeça da pessoa. Eu sou o Mini Fernando. Ai, que lindo. Não, agora é só ficar parado, né? Tomar cuidado, Kaique. Tem que olhar para a direção dos ventos. Sim. Vamos ver os próximos mapas. Tem o Parque do Arco, Arco-Íris e Edifício de Vidro. Eu votei no Edifício de Vidro. Cara, o Arco-Íris é muito top. Sim, eu sei que é top. Eu vou... Vamos no Edifício de Vidro... Mais uma vez. Uma vez, não. Ah, uma vez. Ok. Tô vivo, Kaique! Amigo, me dá um abraço. Quer dizer, eu vou passar por debaixo do seu braço. Vamos ver, ó. Peraí. Peraí, ó. Vamos fazer, ó. Fica aqui de frente comigo. Peraí, que é um Edifício. É, foi. Peraí que eu tenho que ver qual o emoji que é. Ah, eu já vi. Vai. Ó, no três, hein. Um, três, dois... Deixa eu abrir os emotes. Vai. Peraí, deixa eu chegar na sua frente. Peraí. Peraí, peraí. Ô, caramba. Abriu o bagulho errado. Três, dois, um e... Nossa, mano. Certinho. A escola... Não é que ela foi por... Pelos... Nas alturas mesmo? É, foi por... Nossa, mano. A escola até que sobreviveu. Eu vou falar que sobreviveu. Eu quase caí. Vamos não assistir. Vamos ver o tamanho do seu pulo. Mano, até a aula é mais bonita. E galera, a gente tem que dar F pro Steve Sinuca. Temos que dar F pra ele. Kaique, vão ter dois eventos. Sério? Mentira. Vai ter um. Mano. Meu Deus. Sério? Na máquina apareceu que uma pessoa tinha comprado um. É, então. Será que vai... Eu buguei, Kaique. Bug, eu buguei. Aê, eu saí do bug. Eu buguei de novo, Kaique. Eu entrei dentro dos bagulhos, mano. Eu entrei dentro dos bagulhos. Eu tô vendo o Feral Fair aí, ó. Mano, vamos ficar em primeira pessoa, galera. Vocês vão acompanhar agora. Mano, eu teria entrar no... Eu teria entrar na montanha. Eu subi dentro do negócio. Eu tô no alto, mano. Eu tô no alto, mano. O cara tá pra fora, cara. O cara tá pra fora? Eu tô caindo. O Fernando tá atrás de mim. Mano, tinha um cara pra fora ali. Ai, caí aqui. Não, só que... Tinha um cara ali. Olha o filho, mano. Só que... Não, só que... Tinha um cara ali. Olha o filho, mano. Eu não gostei desse mapa. Eu nunca pergunto nesse mapa. Nossa. Ah, mas você também ficou ali. Mano, vai ser... Deixa eu sair, mano. Deixa eu sair. Obrigado. Obrigado. Mano, eu subi sem querer. Meu Deus, cara. Eu subi sem querer. Apareceu ali. Eu tava só querendo entrar no negócio. Sabe por causa disso? Você não tava esperando por isso, Kaique. Ae. Agora sim. Eu encontrei o lugar certinho pra me esconder, Fer. É embaixo de tudo. Kaique. Oi. Comprei. Vamos ter 2 a 20. Ok. Como assim? Você ganhou Robux, cara? Uhum. Eu buguei no lobby, Kai. Agora... Você já viu alguém bugando? Entrando no chão, no lobby? Não. Ah, eu... Eu já vi naquele vídeo lá que você gravou lá comigo. Nossa, é verdade. Vamos ter 2 eventos, tá? Meu Deus... Não, menino. Não... É 2... Ah, nossa. Eu vou tirar print... Eu vou tirar print... Pra colocar no momento Roblox. Primeira, primeira vez que eu... Que eu coiso... Na verdade, primeira não, né? Já tinham ido antes. Outro mapa não. 7 ou 10, o que é isso? Não, isso é... Eita. Que isso? Mano, eu não vou participar do mapa. Eu fui trollado, eu não vou participar do mapa. Por favor, participa, participa. Mano... Eu não fui pro mapa. Mano do céu cara, é aquele mapa lá do aquele vídeo lá que eu gravei lá um tempo atrás, só que mano, ele tá muito mais novo, é a sede tipo, o mapa lá do Roblox, Roblox Headquarters, mano, se eu conseguir vai tá passando um pedaço aí do vídeo que eu fiz, que meu Deus cara, eu, eu, mano, eu fui lá, ih, é nevasco, que eu fui lá e, mano, eu detonei os roblox, o bagulho lá, mano, eu detonei, só que aqui não tem ninguém aqui embaixo, eu tô triste demais, eu não fui pro mapa, nossa, mano, coitado, meu Deus, vai ser nevasco, chuva de meteoros e tsunami, 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 que, ah não, mano, quer ver, não, que tsunami, vai ser chuva de meteoros e tá tendo tornado, tornado, só, pelo que eu tô falando aqui, ah não, tornado, ah não, 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 tornado, por favor, não, 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 tá todo mundo aqui embaixo, mano, meu Deus, é nevasco? era só dois, não, foi, é nevasco e, e chuva de coisa mesmo, ah tá, é que pra mim apareceu que ia ter, o que, o normal e dois extras, É que o negócio ali, ele conta o desastre que tem no jogo junto com o que o cara colocou e fica doido mesmo. A pessoa botou mais um aqui, tá Kaique? Ah não, não, a pessoa que tá fazendo isso. Não, por favor mano, pare de ferrar a gente mano. É, só que não foi nem que nem a vez né, que eu ferrei o Bruno. Não, nós três ferrou. Porque eu tinha colocado três. Mano, voou um monte de vidro aqui cara. Mano. Ah, agora que apareceu pra mim Kaique. Também tá tendo tempestade de areia. Que? Não, não, não foi. Nem possível. Tá sim. É pegadinha de 10 de abril que eu sei mano. Pior que não era mano, pra mim tava realmente parecendo chuva de areia. Ó, só em compensação que o Fer não coisou no mapa lá, vai ser o Mansão Maníaca. Boa Kaique, valeu. Vou sobreviver nesse mapa. Mano, jogar em primeira pessoa é muito da hora. É então. Eu lanquei nesse mapa, eu lanquei nesse jogo antes, eu não sei se ainda tá com esse negócio. Mas tipo, você jogava um pouco e do nada ele saia de primeira pessoa. Galera, eu não explorei o mapa todo. Vamos explorar agora ó. Tem aqui a cozinha, eu acho. Tem isso aqui que acho que é a lavanderia, não sei. Tem aqui, tem um quarto. Só tem aqui. Que tem uma sacada. Uma sacada? Sacada não. Eu buguei no chão. Eu buguei no chão. E beleza. Mano, quase, por muito quase que eu não fui mano. E certeza que vai ser flash flood mano. Certeza que vai ser flash flood e as coisas aradas. O sótão é no segundo andar ou é no primeiro, Kaique? Agora eu tô no teto. Nossa, tem uma entrada. Nossa, tem uma entrada aqui. Tá meio que quebrado assim, sei lá. Da hora. Ah, eu tô num lugar que eu nunca vim. Meu Deus. Deixa eu ir lá pra baixo já, porque eu tô aqui no sótão, né? E isso é um pouco peligroso, né? Onde que é o sótão, Kaique? Que até agora eu não descobri. É aqui, Fer, ó. Nossa, eu não sei como é que sobe lá em cima, mano. Tem uma escada, ó. Ah, aqui ó. Vem aqui ó, vou te mostrar. Aqui. Aqui. Fer. Foi. Então aqui. Ah, achei. Ah, da hora, mano. Eu não tinha visto essa parte. É, eu só vim por causa do balão, né? Tomei um raio na cabeça. Eu vou sentar no meio dos bacon hair, mano. Pra acabar com a diversão. Nossa. Tomei um raio na cabeça. Um cara foi só... Mano, o cara tava na cama, né, cara? Mais uma print por um momento só o blonde. Tem uma menina, tem um cara. Ixi, o sofá tá lotado, Fer. Tem um bacon hair do meu lado. Tem outro bacon hair do meu lado. Tem um cara ali. Que tem o rosto e o cabelo igualzinho o seu. E uma menina. E a gente ficou no mapa. A gente ficou no mapa. A gente ficou no mapa. Ficamos no mapa. Fer, eu descobri como ficar no mapa. E eu já descobri isso uns dias atrás. Nossa. Eu acho que eu tenho uma ideia. É só ficar sentado, né? Todas as vezes que eu tava sentada, eu fiquei no mapa. Sim. Isso mesmo. Walmart. Vou ficar no mapa. Porque esse mapa é basicamente ficar sentado. Quer ver que vai ser invasão flash? Flash. Não sei falar. É, tá com nuvem. Só não tá fazendo barulho ainda. Vamos sobreviver mais uns dois desastres. E vai ser nevasca. Vamos sobreviver mais uns dois desastres. Vai ser... É, nevasca. Vamos sobreviver mais uns dois desastres. Eu acabo meu vídeo e o Fer começa o dele, mano. Eu só imagino como o Fer deve tá alegre pra começar o vídeo dele. Kaique, você tá nevando? Eu... Sim. Ah, eu não passo por um centímetro, mano. Eu não passo por um centímetro. Eu não passo por um centímetro. É, eu consegui. Consegui. Consegui, Fer. Consegui. Tenta sair agora. Tenta sair aí, ó. Ah, tá. Você consegue. Tchau. Ixi... Pra lá ficar num lugarzinho aqui. Eu vou ficar safe. Fica safe. Fica... Fica safe. Safe, na verdade. Eu tô bem de boa. Não, uma coisa que é da hora de você gravar vídeo Roblox assim é que, tipo, tem esses caras aqui... Mano, esse depois você vai pesquisar. Tem uns caras que, tipo, tem a conta ainda e o Avatar tá super diferente. O cara conseguiu Robux. Bem da hora isso. Ver como tava o nosso Avatar antigamente. Da hora também. Mano, Kaique. Olha onde é que eu tô. O cara tá me protegendo. O cara tá me protegendo. Esse Feryx é Trollino 15. Tá me protegendo. Valeu aí. Tá me vendo, Kaique? Sim, tô te vendo. Eu não tô tomando dano. Bem no cantinho da tela você tava pra mim. Eu não tô tomando dano. Eu não tô tomando dano. Ixi, Feryx. Liberou a... Nossa, a parede tava ali e voou, mano. Kaique, eu tô andando sem andar. Oh, oh, oh. Não. Agora, agora o Feryx bugou a gente aí, galera. E, meu Deus, uma pessoa voou ali. O Feryx tava andando sem andar, galera. A gente tem... Deixa aí nos comentários, galera. Eu vou deixar num comentário fixado. Meu Deus, meu Deus. Agora a gente tá protegido, mano. Agora sim tava... É, a gente tava protegido. Deixa aí, galera. Eu vou deixar aí no comentário fixado aí o... É que não é aquele... Não sei como é que tem algum nome isso. Mas tem gente que fala assim, é... É tipo, é... Coloca lá o que você fala. Uma frase bem... Bem bonita, assim. Tipo, eu tô andando sem andar. Aí você vai lá e coloca... É... Fer... É... Ah, tá ligado. Tipo, o seu nome é Fernando Oficial. E tu vão ter Oficial Fernandos. Em 2021. Que boca aí, que boca. O Fer... O Fer é um filósofo, galera. O Fer é um Fernando Filósofo. Filó... Nossa. Filósofo. Aí, galera. Se inscreve no canal do Fernando também, né? Nada mais que ele tá participando. Como ele... Não tem que deixar parceria, gente. É parceria. Parceria. Meu Deus. Meu Deus. O que que vai ser? Eu tenho certeza que vai ser tornado. Tenho certeza. Tenho a certeza. Vai ser. Tem nuvem? Tem. Tem nuvem. Invasão. Não, Fer. Não é invasão. É inundação. É inundação. Não travadas. Nossa. Nenhum dos dois a gente acertou. Mas tá... Uma coisa, Kaique. Depois daquele predique de tsunami e terremoto que eu fiz, eu não acerto mais nenhuma. Verdade. Galera. Não. Eu vou ter que mostrar isso, velho. Eu vou ter que mostrar isso. Tá aparecendo na tela que eu e o... Eu, o Fernando e o Bruno, a gente tem um grupo lá que é o grupo das calças. E o Fer, velho. Ele escreve umas palavras lá que é, no entanto, engraçada. É corretor. Se escreve, consegui. Tipo, ele vai lá e se escreve com... É C-O-N-S-E-G-U-E, né? É... Eu sou letrano que é meio ruim. Mas tipo, ele vai lá e escreve assim. C-O-N-C-I-G-U-I. Consegui. Consegui. Não consegui. Não, Kaique. E eu que tava aqui... Eu tô jogando muito Minecraft. Tava aqui sentado na cadeira e eu tentei... Bater na tela, tentando quebrar a cadeira. Não. Galera, tá aparecendo na tela as palavras erradas que o Fer mandando lá no grupo? Não, desculpa, Fer, mas eu tive que botar pra galera, galera. Não, tá de boa. A maioria das vezes é que eu boto um ponto final no nada, no meio da frase. Teve uma... Teve uma... Ah, e meu aparelho saiu do meu lado. Teve um vídeo lá que o Fer... Acho que foi um dos primeiros vídeos de Among Us que o Fer gravou. que o Fer foi lá no chat e escreveu umas palavras lá nada bem em japonês, sei lá o que que é isso. É que eu tava com o meu tetulado errado, mano. Eu tava com o tetulado em... em... Shima Reis. Não. Não. Não, e você... Não, Fer. Tipo, você foi lá e alterou mesmo. Você alterou de propósito, Fer. Sim. Então? Eu tô aí primeiro! Eu tô em penúltimo! Penúltimo? Entra... Mano, uma coisa, Kaique. Oi. Tu já subiu alguma vez ali em cima, por acaso? Da onde? Daquele negócio gigante lá que é meio que uma... Matela? Ah, onde você... Aqui em cima. Onde você tá aqui, né? Se eu subia já aqui em cima? Aham, não. Nessa daí é onde você tá. É, eu já subi aqui já. Uma vez inclusive acho que foi tornado ou coisa. Eu tava aqui em cima e morri. Já faz um tempinho isso aí já. A única vez que eu joguei foi invasão e eu consegui sobre... Imundação. E eu consegui sobreviver. VVV. Meu Deus, acho que eu morri. Não, não morri. Muito obrigado. Tsunami. É o melhor de todos, galera. O melhor de todos. Isso se os lugares que tu vai subir e não cair, né? É. Ó, o tsunami tá vindo daquele lado ali, Ferro. Tá vindo daquele lado. É pequeno. Da pontinha daqui, ó. É da pontinha daqui, ó. Não sei se você tá me vendo, mas ele tá vindo daqui. Eu aumentei a revitalização. Ai, é ele. Eita. Vai levar o caminhão. Meu Deus. Vai... Mano, mano. Vai levar o caminhão. Ô, caramba. O cara quer... Ah, não. Achei que o cara quisesse me empurrar. Pula. Meu Deus. Os carrinhos. Os hot wheels. Pula. Meu Deus. Foi empurrido. Ah. Mano. Mano. Mano, que isso, velho. Eu fui empurrado. Tô. Nossa. Esse bagulho caindo aqui. Foi muito engraçado. Tipo, que eu olhei umas pecinhas. Foi que nem Lego. Caiu as pecinhas. Depois caiu um monte de gente, mano. Meu Deus. Tava com meia hora de vídeo. Isso, meu Deus. E bom, galera. Vamos sobreviver a mais um desastre aqui. Não, Fer. Se você tivesse no monarco que eu tava... Est avoir na vinho. Se a gente tivesse no mesmo lugar lá em que eu tava, mandava para você sobreviver. Eu fui lá no posto. Tá então agora vamos terminar com chave de ouro o...no...o... o vídeo. E para de me empurrar isso, por favor E vamos colocar no sede modesta O Fer não foi nesse mapa Vamos votar nele, então Boa Para o Fer dar o veredito Dele sobre esse mapa Deixa eu ficar ali embaixo, né Para não ter risco de eu cair Onde é que o Fer? Aí, eu fiz o mapa Que mapa lindo Né, mano É lá naquele vídeo que eu gravei Que eu fiz Que eu já fiz Nossa, me deu embolação Nossa, tem o símbolo do Roblox Naquele mapa lá que estava Não tinha esse, que foi feito pelo Builderman Nossa, a Fer não sabe o que eu estava vendo Hoje, de madrugada O que? Eu estava vendo como era o Roblox Como é que era o menu dos usuários Estava vendo como é que era tudo Antigamente, tipo Eu voltei para o print Eu voltei para print, tipo De 2006, velho Julho de 2006, mano Vírus mortal? Mano, vírus mortal, cara Que isso, mano? Que isso? Meu Deus, é É bem estilo É bem estilo Porra, vírus mesmo Vamos ver, né Vamos ver Eu estou no meio de computadores É perigoso? Mano, olha isso É uns vírus roxo Uns vírus roxo, cara Aham, mano Nossa, mano Eu estou bem escondida, eu acho Não, depois disso Eu tenho que pegar aquela minha máscara lá de panda Que eu tenho Mano, ali você está pegando no prédio tudo As coisas, cara Mano, acho que é mortal mesmo Porque, tipo, as pessoas Não sei se as pessoas estão pulando Ou se você só encostou ali E você morre Sai, Kaique Sai de perto da vírus Evite aglomerações Ainda bem que cacete vírus Tipo, não é assim, né Ainda bem que cacete vírus Não é muito assim, né Cadê os negócios roxos Que tu disse, Kaique Que eu não estou vendo Então, estava lá em cima, Fer Estava lá em cima Depois você vê no vídeo, mano Estava lá em cima Lá bem está aquela pontezinha ali Está vendo? Sim, eu não vou ficar perto de ninguém, mano Lá disse Evite aglomerações Olha onde eu estava, Kaique Mano, olha isso Se eu vi uma pessoa dando posse Olha isso Deixa eu ver Nossa, tinha um cara ali que estava, mano Era ele que estava dando os bagulhos Mas é isso, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Se inscreva no meu canal Do Fernando Que vai estar aqui na descrição E a Kairinos, não sei o que Pediu a solicitação para mim Mano, eu sabia que ia ter desastre novo, velho Eu sabia que ia ter desastre novo Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui Galera, deixa o like Se inscreve nos nossos dois canais E é isso O próximo vídeo Vamos tentar trazer com o Bruno Com o Bruninho E é isso Vamos ficar Vamos ficando por aqui E falou Dá tchau, Ifer Tchau Falou Tchau 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 Tchau